A gente segue com a pauta do jornal falando agora a respeito do Tribunal de Contas do Estado, que voltou a suspender a privatização dos pátios do Detran. Não estão privatizados ainda, é um processo em andamento. Aí quando chegou na reta final, última fase para apresentar lá documentos dentro da licitação, quem é que vai administrar os pátios do Detran, qual é a empresa do Tribunal de Contas, vem e fala o quê? Nada feito. O repórter Pedro está ali, tem os detalhes, vai contar pra gente. Oi Pedro, bom dia pra você, ótima segunda-feira. Exatamente, Rafa, bom dia pra você, pro Escola, pra todos que estão nos acompanhando. Como você disse, agora no último passo tudo certo, teve o leilão, então aparentemente teria essa concessão dos pátios do Detran, porém tinha em paralelo ali um julgamento no Tribunal de Contas do Estado e o conselheiro Ivan Bonilha pediu vista nesse julgamento, ou seja, teve aí, foi adiado então o julgamento por pelo menos quatro sessões pra aí sim voltar a pauta e ter um resultado final. Enquanto isso, então segue suspensa esse leilão, tudo que foi feito até agora não pode acontecer, então vai ser segurado e a concessão dos pátios do Detran vai sendo atrasada aí um pouco mais. Lembrando que são duas concessões diferentes, lote 1 e lote 2. O lote 1 é um contrato de 114 milhões e o lote 2 um contrato de 210 milhões. Então cifras bastante altas. A principal justificativa dessa privatização é que o Estado faria uma economia de 7 milhões por ano na administração desses pátios, então o que o Estado defende é que eles mais gastam do que recebem pra conseguir manter esses pátios do Detran e por conta disso seria importante a privatização pra que uma empresa terceirizada fizesse esse controle, essa administração dos pátios. Mas por enquanto a gente segue acompanhando esse embrólio, porque agora, como a gente já disse no começo, que parecia estar tudo certo, mais uma vez um julgamento adiado e mais uma vez suspensa, então, a licitação dos pátios do Detran. Rafa. Obrigada, Pedro, pelas informações. Está aí, portanto. Eu estou aguardando, escola, os próximos desdobramentos jurídicos em relação ao pedágio também. Porque sempre parece que alguma coisa vai virar, está quase chegando ali no sentido de privatização, é claro que existe um setor crítico da oposição que vai e trava a questão, ou a questão do Tribunal de Contas, que tem que olhar, de fato, as questões e os elementos técnicos de um contrato. Mas parece que, assim, por questões distintas, justificativas diferentes, a gente acaba tendo ali sempre assim, vai sair o leilão, vai sair a privatização, vai sair... Ah, não vai mais. Agora tem um problema aqui, a questão da representação X ou Y, daquela população que mora na Lapa, ou então uma especificação melhor do contrato, que não deixa de ser, em alguns casos, necessário. Óbvio, né? Dá para deixar a coisa correr solta também. Mas e a que ponto até a dinâmica desses processos todos não acaba atravancando também, né? Tem muita gente que critica que, por exemplo, o Ministério Público, na própria rádio a gente já trouxe essa análise no Jornal da Manhã muitas vezes, porque quando chega na reta final, vai, não, mas aí tem uma espécie rara de não sei o que que não pode ser afetada. Bom, teve o debate para aquela obra antes, não era tempo de se manifestar a respeito disso antes. Então, está aí mais uma situação que acaba tendo, assim, um impasse e a gente fica aqui aguardando, né? Quem é que vai conseguir reverter? Que caminho vai tomar? Todo o processo que foi feito até agora vai parar no lixo? Ou será que vão conseguir corrigir? E a gente não vai ter tanto tempo, burocracia, enfim, andamento perdido para a solução de uma questão, enfim, que precisa. Rafa, até porque toda essa decisão, ou pelo menos essas decisões, principalmente do pedágio, de grandes obras, passam por audiências públicas que depois são contestadas lá na frente, né? Ah, por que isso ou aquilo? Por que que não contestou na época a época da audiência pública? Por que que depois que já gastou uma grana federal, é que alguém surge para dizer que algo está errado ou que algo caminha com ilegalidade, ou pelo menos com falta de transparência? Falta de fato, envolvimento geral, ou talvez, eu não sei se é boa vontade, sei lá o que que falta. Mas eu só sei que muitas das decisões que poderiam ser tomadas de maneira mais transparente não são, porque os personagens envolvidos, não vou dizer na maioria, mas em grande parte dos casos, precisam ou faltam com o seu interesse no momento mais certo. 11 horas e 24 minutos, a gente conversa com os nossos ouvintes, tem um ouvinte dizendo assim, isso aí pode ser considerado o VAR da Lava Jato, estou querendo dizer, essa decisão? É, na verdade pode, né? Porque é como se tivessem revisado e tem que aguardar também, ouvinte. A gente segue com a pauta do jornal falando agora a respeito do Tribunal de Contas do Estado, que voltou a suspender a privatização dos pátios do DETRAN. Não estão privatizados ainda, é um processo em andamento. Aí quando chegou na reta final, última fase para apresentar lá documentos dentro da licitação, quem é que vai administrar os pátios do DETRAN, qual é a empresa, o Tribunal de Contas vem e fala o quê? Nada feito. O repórter Pedro está ali, tem os detalhes, vai contar para a gente. Oi Pedro, bom dia para você, ótima segunda-feira. Exatamente, Rafa. Bom dia para você, para a escola, para todos que estão nos acompanhando. Como você disse, né? Agora no último passo, tudo certo, teve o leilão, então aparentemente teria essa concessão dos pátios do DETRAN, porém tinha em paralelo ali um julgamento no Tribunal de Contas do Estado e o conselheiro Ivan Bonilha pediu vista nesse julgamento, ou seja, teve aí, foi adiado então o julgamento por pelo menos quatro sessões para aí se envoltar a pauta e ter um resultado final. Enquanto isso, então segue suspensa esse leilão, tudo que foi feito até agora não pode acontecer, então vai ser segurado e a concessão dos pátios do DETRAN vai sendo atrasada aí um pouco mais. Lembrando que são duas concessões diferentes, lote 1 e lote 2. O lote 1 é um contrato de 114 milhões e o lote 2 um contrato de 210 milhões, então cifras bastante altas. A principal justificativa dessa privatização é que o Estado faria uma economia de 7 milhões por ano na administração desses pátios. Então o que o Estado defende é que eles mais gastam do que recebem para conseguir manter esses pátios do DETRAN e por conta disso seria importante a privatização para que uma empresa terceirizada fizesse esse controle, essa administração dos pátios. Mas por enquanto a gente segue acompanhando esse embrólio porque agora, como a gente já disse no começo, que parecia estar tudo certo, mais uma vez um julgamento adiado e mais uma vez suspensa então a licitação dos pátios do DETRAN. Obrigada Pedro pelas informações, está aí portanto, eu estou aguardando escola, os próximos desdobramentos jurídicos em relação ao pedágio também, porque sempre parece que alguma coisa vai virar, está quase chegando ali no sentido de privatização, é claro que existe um setor crítico da oposição que vai e trava a questão ou a questão do tribunal de contas que tem que olhar de fato as questões dos elementos técnicos de um contrato. Mas parece que assim, por questões distintas, justificativas diferentes, a gente acaba tendo ali sempre assim, vai sair o leilão, vai sair a privatização, vai sair, ah não vai mais. Agora tem um problema aqui a questão da representação X ou Y daquela população que mora na Lapa ou então uma especificação melhor do contrato, o que não deixa de ser em alguns casos necessário, óbvio né, dá para deixar a coisa correr solta também, mas é a que ponto até a dinâmica desses processos todos não acaba atravancando também né. Tem muita gente que critica que, por exemplo, o Ministério Público, na própria Rádio de em Dia trouxe essa análise no Jornal da Manhã muitas vezes, porque quando chega na reta final vai a não, mas aí tem uma espécie rara de não sei o que que não pode ser afetada. Bom, teve o debate para aquela obra antes, não era tempo de se manifestar a respeito disso antes. Então tá aí mais uma situação que acaba tendo assim um impasse e a gente fica aqui aguardando né, quem é que vai conseguir reverter, que caminho vai tomar, todo o processo que foi feito até agora vai parar no lixo ou será que vão conseguir corrigir e a gente não vai ter tanto tempo, burocracia, enfim, andamento perdido para a solução de uma questão enfim, que precisa. Rafa, até porque toda essa decisão, ou pelo menos essas decisões, principalmente do pedágio de grandes obras, passam por audiências públicas que depois são contestadas lá na frente né. Ah, porque isso ou aquilo, por que que não contestou na época a época da audiência pública? Por que que depois que já gastou uma grana federal é que alguém surge para dizer que algo está errado ou que algo caminha com ilegalidade, ou pelo menos com falta de transparência. Falta de fato, envolvimento geral, ou talvez, eu não sei se é boa vontade, sei lá o que que falta. Mas eu só sei que muitas das decisões que poderiam ser tomadas de maneira mais transparente não são, porque os personagens envolvidos, não vou dizer na maioria, mas em grande parte dos casos precisam ou faltam com o seu interesse no momento mais certo. 11 horas e 24 minutos, a gente conversa com os nossos ouvintes, tem um ouvinte dizendo assim, isso aí pode ser considerado o VAR da Lava Jato? Estão querendo dizer essa decisão? É, na verdade pode né, porque é como se tivessem revisado e tem que aguardar também ouvinte.